Salve, meu amigo! Salve, minha amiga! Você que tá aí em casa, vai assistir agora a um vídeo especial, certo? Porque neste vídeo eu vou falar pra você sobre como é que você deve estudar para gabaritar as provas de língua portuguesa para ter o melhor desempenho em língua portuguesa. Fica aí, eu vou explicar pra você. Enquanto o Carlão roda a vinheta, clica aqui pra fazer sua inscrição e, é claro, deixar um like maroto. Roda a vinheta, Carlão! Vamos lá! Eu dividi aqui em três partes que eu vou explicar pra você. Primeira parte, estude teoria. Segunda parte, comente as questões. Terceira parte, crie o hábito da leitura. E agora eu vou explicar cada passo. Sabe aquele vídeo que você vive mandando assim, professor, por favor, escreve qual é a ordem correta para estudar português? Tá aqui. Então vamos lá. Nós sabemos que existem cinco níveis de estudo na língua portuguesa. Fonética, fonologia, né? Morfologia, sintaxe, semântica e pragmática. Qual é a ordem que, na minha opinião, mais facilita a compreensão do aluno? Eu vou explicar agora. Comece sempre por morfologia. Por quê? Porque numa pirâmide de conhecimento de língua portuguesa, morfologia é a base. Ou seja, eu quero que você comece estudando estrutura e classificação das palavras. Estrutura e classificação. Você tem uma gramática em casa? Tem a minha gramática já? Se você ainda não tem, tem um link aqui embaixo que você pode adquirir minha gramática. Português sistematizado. Beleza? Pode ir acompanhando tudo que eu disser para você por meio do livro. Então, tem uma gramática? Comece por morfologia. Pablo, eu não tenho uma gramática, mas eu tenho o seu curso. Eu estou no método Jamilk. Começa por morfologia. Aliás, no método Jamilk nem existe forma de você começar se não for por morfologia. Eu não deixo. Então, começa por morfologia. E o que é que você tem que fazer? Estudar artigo, adjetivo, pronome, conjunção, numeral, interjeição, preposição, substantivo, verbo. Por quê? Porque é o conhecimento das classes de palavras que vai permitir você entender do que a língua é formada. O substrato da nossa língua está aqui, a formação. Então, começa por morfologia. Qualquer dificuldade que você venha a ter estudando língua portuguesa, acredite, é uma deficiência no conhecimento de morfologia. Então, começa por aí, porque isso aí vai te ajudar demais. Depois, você passa para a sintaxe. Pablo, o que é a sintaxe? É a parte funcional. Ou seja, você vai estudar sujeito, predicado, complemento verbal, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto, aposto, vocativo, oração subordinada, oração coordenada. Então, você vai entender como é que a oração se estrutura. Enquanto aqui, você vai entender qual é a classificação de cada palavra, o que cada palavra é. Aqui, você vai entender como é que elas trabalham. Como é que elas trabalham dentro de uma frase. Tudo bem? Depois disso, você vai passar para a parte de semântica. Semântica é aquela parte que condiciona o significado das palavras. Então, se tem lá a questão sobre sinônimo, antônimo, parônimo, substituição vocabular, você estuda em semântica. Depois, você passa para a pragmática. O que é essa parte de pragmática? Aí, é a parte de interpretação. É uma parte mais aprofundada. Você vai observar intenção, fato, opinião, inferência dentro de texto, processamento de informação. Então, essa parte aqui, ela demanda mais. Ela está mais no topo. Ela é uma parte mais especializada da nossa língua. Pablo, eu notei que você deixou fonética por último. Por quê? Fonética não é um conteúdo básico? Sim, ele é um conteúdo básico. Mas os alunos tendem a achar fonética um conteúdo chato. Então, o que é que eu faço? Eu deixo para que o aluno estude por último, porque, nesse caso, ele vai ter um pouco mais de facilidade depois que ele já viu muito conteúdo de português. Então, deixo fonética por último, porque há poucas questões desse assunto dentro das provas. Então, essa é uma estratégia que eu adoto para facilitar os seus estudos. Pablo, mas aquela parte de concordância, de crase, de pontuação, onde é que entra? Ah, então beleza. Entra aqui, ó. Na interseção entre sintaxe e semântica. Por quê? Porque aqui no meio você vai ter sintaxe de concordância, sintaxe de colocação, sintaxe de regência. Depois da análise sintática, você já pode estudar pontuação. Sem estudar sintaxe, não dá para estudar pontuação. Então, eu colocaria aqui, ó, concordância, regência, colocação pronominal. Depois, pontuação. Beleza? Pablo, é aquela parte de figuras de linguagem, funções da linguagem. Elas estão aqui, ó, nessa parte da pragmática. Porque eu falei para você, a intenção de quem fala, o discurso. Beleza? Então, está nisso aqui. Fechou? É isso que você tem que pensar em relação à teoria. Quando eu falo de teoria para você, eu quero dizer que você pode gastar 30% do seu tempo de estudos aqui. 30% do seu tempo gasta estudando teoria. Por quê? Porque a teoria é o que vai fazer você conseguir justificar as respostas. É o conhecimento teórico e não o conhecimento intuitivo. Não é para você ver se está bonita a frase. Você tem que saber se está certa ou não. Se há ambiguidade ou não, por exemplo. E isso, o que permite a você entender é a teoria. Segunda etapa, segundo passo, comente questões. Faça aquilo que nós chamamos de estudo reverso. Vou te explicar. Pega a prova que você precisa resolver. Pablo, eu vou prestar o Enem. Beleza. Pega as últimas provas do Enem. Pablo, eu vou prestar um vestibular. Beleza. Qual é o vestibular? Ah, é Unicentro, por exemplo. Pega lá. Unicentro. Tranquilo? As últimas provas. Pablo, vou prestar um concurso. Qual o concurso? Polícia Federal. Ah, qual é a banca que faz a Polícia Federal? Sebrasp. Então você vai lá e pega as últimas provas. Sebrasp. Beleza? O que você faz? Pega a sua prova e já coloca todo o gabarito nas questões. Então você vai ter a prova, já coloque todas as respostas. Respostas. Por quê? Porque eu não quero que você tente fazer a prova da seguinte forma. Eu vou tentar resolver e se der certo, fechou, valeu. Se der certo, quer dizer que eu sabia. Não. Eu não quero essa ideia. Eu quero que você comente as questões. Coloque todas as respostas e venha assim. Bem, a questão número 1, a resposta é a letra B. Mas por que é a letra B? Então você vai sair caçando o erro da letra A, da letra C, da letra D e da letra E. E vai marcando. Ah, o erro tá aqui, o erro tá aqui, o erro tá aqui. Pro seu olho já ficar analítico. O seu olhar vai ficar analítico e vai ser tipo um sniper assim. Onde é que tá o erro? Ah, tá aqui. Já sei que essa questão tá errada. Faça a mesma coisa com todas as suas questões. Porque o objetivo é você comentar. E no comentário você entende o raciocínio do elaborador da questão. Então, você entende o que é que o cara estava querendo quando ele propôs a questão. E você vai perceber que as questões seguem um padrão cíclico. Ou seja, elas se repetem. O padrão da questão se repete. Então faça isso porque a partir dessa estrutura você vai conseguir dominar a matéria. Isso é o que os professores fazem. Por exemplo, você pega lá dentro de um concurso público. O professor de direito pega as questões, direito administrativo, por exemplo. Ele pega as questões e ele vê qual é a abordagem que está sendo usada. Pega 60 questões só sobre, sei lá, 8.112. Aí ele olha e fala, ó, eu tô vendo que 10 questões cobraram a mesma coisa. Então, o que é que você vai reforçar nos seus estudos? O tópico mais recorrente. Um professor de matemática vai trabalhar com vestibular. O que ele faz? Ele vai lá, olha as questões, ele vê o que é que cai mais e o tipo de questão que cai mais. E é assim que ele ensina para o aluno. Então, por que você, dotado do conhecimento teórico que você está ali adquirindo, não faz o mesmo processo? Começa o estudo reverso. Porque assim você está sendo o seu próprio professor. Caso você tenha dúvidas, daí você pode recorrer a um professor para tirá-las, né? Por exemplo, professor, não consegui resolver essa. Manda mensagem para mim. Eu sempre recomendo que você dedique 40% do seu tempo para resolução de questões. Sempre mais do que teoria. Por quê? Você não vai para a prova para dar aula, para explicar teoria. Você vai para resolver exercício. Então é essa a ideia. Sempre a prática tem que ser prevalente. Você viu que sobrou um tempo considerável. Sobraram 30% ainda desse tempo de estudo. E você pode distribuir como quiser. Mas esses outros 30% eu peço para que você utilize para criar o hábito de leitura. Ou seja, ler textos de fontes distintas. Textos de versos. Uma hora eu leio uma manchete de jornal. Outra hora eu leio um poema. Outra hora um conto. Outra hora uma crônica. Outra hora você pega um livro mais técnico. Outra hora você lê um blog. Outra hora você pega ali um texto diferenciado. A ideia é você ler fontes distintas. Charge. Tirinha. Por quê? Assim você domina vários gêneros textuais. E independentemente de qual gênero aparecer para você. Você já terá habilidade. Você já terá a capacidade de interpretar aquilo. De processar de forma lógica. Então assim você vai se municiando. Você vai tendo condições de chegar até a prova extremamente bem preparado. Para evitar o quê? Surpresas. Marque isso que eu estou falando. Quando acaba a surpresa, chega a aprovação. Aliás, você está assistindo a este vídeo até agora? Está gostando dele? Então faz um favor para mim. Escreva nos comentários essa frase que eu acabei de dizer. Se ela foi relevante para você. Quando acaba a surpresa, virgula, chega a aprovação. Porque é exatamente isso. Não existe questão difícil. Existe questão que você resolveu poucas vezes. Então você tem que ficar preparado para evitar surpresas. O que dá branco na hora da prova, o que faz o cara ficar desesperado, é o quê? É a bendita ideia de ser surpreendido por uma questão que ele não viu. Uma coisa que ele não sabia resolver. Se você fizer isso aqui, com certeza você vai ter um ótimo resultado. Beleza? Está curtindo até aqui? Deixe o seu like. Faça sua inscrição aqui no canal. Se você ainda não está me seguindo no Instagram, siga. São dicas diárias de língua portuguesa. Arroba Pablo Jamilk. No TikTok também. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Força, guerreiro!